O Lua Linda Vem me clarear Cê testemunha da minha paixão Ó beija-flor, agora vou beijar O rosto da menina mais bonita Ó banto sopre o meu bem-querer Pra minha vida o seu destino A noite inteira vou estar na brincadeira Pega a mão dessa menina A noite inteira vou estar na brincadeira Pega a mão dessa menina Menina linda vamos nos querer Dentro do meu peito tanta solidão Vamos viver a luz da lua todo dia apaixonados Não machuque o meu coração Vamos viver a luz da lua todo dia apaixonados Escute aqui amor essa canção Quando ela toca todo mundo mexe A galera tá pedindo Quando ela toca todo mundo mexe Remexe, vem requeiro, vem no clima Radiola, Megan Fox Todo mundo mexe A galera tá pedindo Radiola, Megan Fox Todo mundo mexe, remexe Toda pedra mais bonita Ó lua linda vem me clarear Você testemunha da minha paixão Ó beija-flor, agora vou beijar O rosto da menina mais bonita Ó vento sopre o meu bem-querer Pra minha vida o seu destino A noite inteira vou estar na brincadeira Pega a mão dessa menina A noite inteira A noite inteira vou estar na brincadeira Pega a mão dessa menina Menina linda vamos nos querer Dentro do meu peito tanta solidão Vamos viver a luz da lua todo dia apaixonados Não machuque o meu coração Vamos viver a luz da lua todo dia apaixonados Escute aqui amor essa canção Quando ela toca Todo mundo mexe A galera tá pedindo Quando ela toca Todo mundo mexe, remexe Ferregueiro vem no clima Radiola, Megan Fox Todo mundo mexe A galera tá pedindo Radiola, Megan Fox Todo mundo mexe, remexe Toda pedra mais bonita Mudah, Der gars Mudah,tim Mudah 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 Mudah